Só com a ida, quando é que se come é só com a ma... Para, para, eu para, eu para, eu estou de paragões sensuais Z, z, fe, nessa... Que, 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 muitas fe... Fe, fe, fe... Caralho, toda dá pra fazer? Z, z. Rapaziadinha, o negócio é o seguinte, mano. Rafael, ele gravou aqui um react aqui no meu estúdio, ele invadiu minha casa aqui, do nada, tá? Gravou um react dele sozinho, reagindo a Vampiro aí, que saiu, sei lá no canal dele. Aí, agora a gente tá gravando nós dois juntos aqui, reagindo a Vampiro pro meu canal agora, que nem a gente fez no react do teto lá, mano. Então eu gravei sozinho, depois eu gravei junto com o Rafael e saiu no canal dele. Aqui, ó, conexão, mano. O bagulho é isso. Conexões de Mafia. Ninguém nunca... Vários conteúdos. Nós. Mafia. Queijo no pau. Eu tô muito feliz, eu tô muito feliz com essa música. Ah, cara, para de falar merda. Eu tô muito feliz com essa música, João. Muito, muito, muito. É a música que eu mais tava esperando na minha vida inteira. Tu acha que isso aqui é a melhor música da história do universo? Não, mas é legal. Por um momento. Talvez daqui dois anos eu não tenha esquecido. Ou não. Vamos explicar a situação aqui, rapaz. Explica. O Matuê tá nesse trâmite aí do Vampiro aí, vai fazer uns meses já, que ele tá assim, ó. Ah, eu vou lançar aqui. Ah, não, mas o clipe ficou ruim. Ah, joga fora. Ah, mas agora eu vou lançar aqui um real, paga aí, vou ganhar um milhão de reais aqui. Ah, não. Aí gasta 300 mil, quer recuperar com um milhão. Não, não quero mais agora, não gostei. Mas agora hackearam o meu computador, vazaram a música aqui. E agora eu vou lançar só a arte. Matuê, para com essa putaria, seu filho da puta. Meu fuzil. E o fuzil, já faz três anos que ele não me viu. Então, três anos atrás, ele viu um fuzil? Não. E o fuzil, já faz três anos que ele não me viu. Então, o fuzil anda. E por aí, quem será que o fuzil, meu? O mano anda armado por aí. Anda, o próprio dedo. Em qual o sentido, né? Será que é o mano com uma rola enorme? E o fuzil, já faz três anos que ele não me viu. E esse é o fuzil do Matuê, do teto? Ah, teto. Ah, mas sabe o que eu acho? Meteor é o seguinte. Eu acho que tudo isso aí vai planejado, meu. Sabe o que eu não ia me surpreender se eu descobrisse isso? Eu não acho que foi planejado. Tu acha que não? Tu acha que realmente hackearam a pessoa do Matuê e vazaram a música e acabaram com o lançamento de milhões de reais? Não. Mas eu acho que eles estavam numa reunião, assim, falaram, meu, hoje é de primeiro de abril, tá ligado? Vamos fazer um bagulhinho, meu. Vamos lançar o Vampiro, foda-se. E aí, tipo, lançou o final de semana no Rio, tanto que nem tem arte ainda pra capa. Tanto que nem saiu no Spotify ainda. Tu entendeu? Não, o Vampiro saiu no Spotify, sim. Mas demorou. Não, você não disse que a música no YouTube? Não, não, não. Tanto que o Matuê postou no Story. Não sei se você viu o João, melhor se atualizar, porque o meu visto não tá falando que vampiro não tinha saído no Spotify. Tanto que é uma arte, nada a ver, meu. Essa arte é que tinha vazado há meses já, cara. Ah, é? É. Então eu não tenho que me atualizar. Ah, te atualize, irmão. A informação tá aí, cara. Não, e pior de tudo, Rafael. Me fala. A gente acompanhou esse vazamento assim, ó. Na nossa cara. Essa música chegou em mim, meu. Me chegou. Meu, só me mandando a música vazada no Instagram. Olha aqui o que eu consegui. Recebi no Whats também, esse cara. Olha aqui, meu, Vampiro. Olha o que eu consegui pra ti aqui, ó. Parecia que tava me mandando droga. Ó, meu, tem um bagulhinho secreto aqui, ó. Do bom, pai. Matuê Vampiro aí, ó. Ó, toma, ó. Só pra ti. Só pra ti. Tu duvido que mandou só pra mim. E o bagulho vazou. Tava todo mundo se mandando no Whats. Aí os caras falaram, meu, bah, fudeu. Eu tô todo mundo do ouvido, vamos ter que lançar. Tu acha que foi isso, então? Eles falaram, meu, bah. Tu atuê, sou guiça e ninguém sabe. É. Ah, chega de falar, né? Primeiro não é alto. Graças ao nosso react agora, né? 3, 2, 1 e toma. Vem. Wow. Caralho, pai. Mais, mais, mais. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E ninguém vai dar minha voz, por isso que ela é minha. Sou ser de luz e ela brilha sozinha. Uh, meu, não dá. Caralho, meu. Muito bom, né? Tá, vamos bater. Toma merda. Kank na mochila é hidro. Kank na mochila é hidro. Kank na mochila é hidro. Hidro quer hidromassagem? Não entendi, tá, mas kank na mochila é hidro. Como é que ele pensa nisso, meu? Eu acho que ele faz assim. Valeu o negócio aqui, hein? Ô, Will, grava aí pra mim, aí, ó. Pô, Marquinha, mano. Já deu, cara. Tá comendo, tá? Sai com esse. Você ia ouvir no show, hein? Mano, pessoal, até. Meu cabelo longo que anda de longa e que ouve um guilo. Não cola, vai, a gente solta, ré, eu te mostro como se namora o rubido. Pacha, Samu, que eu não sou teu amigo. Vacilação, não cola mais comigo. Por onde eu amo, eu sou Matuê. Tranquilão, aí, corta o show e todo mundo. Ah, Matuê, bota mais. Matuê, bota, puta, ele é NFT, NFT, engana todo mundo, cara. E lançou aí, ó. E lançou, ele tem dinheiro em alto. Os mando aí pegando fogo aí, ó. E foi isso aí. Dois milhão de view. Ah, eu fico... Ó, o cara começa a analisar muito de perto. Não, o que é isso? Mas por que eles estão queimando e tá vindo aqui, hein? Pois é, um cyborgue? Se perderam no conceito, mano. Um bar doideira, eles estão queimando? Como assim? Ah, será que tá acabando a estética vampira? Acho que tu foi longe demais. Acho que é só... Ué, é vampiro. Ué, é vampiro pega fogo no sol, né? Pega? Então, é por aí, Spah. Pode ser? Aí, eles estão queimando, ó. Socorro! Mas eu acho que pra eles podem ter que eu tô vendo no cyborgue. Ah, então tá bom. O que eu estou dizendo é isso. Ô, mas esse refrãozinho aí, loira de long que anda... Nós dois já vimos aqui, ó, em primeira mão lá no show, lá, ó. Sim. Há uns três menastrados, a gente já conhecia isso aí. No rap festival. No rap festival. Ó, se liga aí no videozinho que eu gravei, no momento que o Matuê colocou vampiro do nada pra tocar no show. Vampiro do nada, vampiro. E foi a primeira vez, hein? Quer ir? Ele botou lá no rap festival, a gente ouviu, depois ele... Aí virou rotina. Aí virou rotina. Todo show dele ele botar. Vai, galera, ouve vampiro aí, ó. Toma aí. Só vai só ficar maluco assim, já. Safado. Vai lançar, não vai? Tá aí, ó. Tá aí, lançou. É o que? É o que? É o que? Teto. Chegou o teto. Tu viu eu tirando o chiclete agora da minha boca? Não, como é que foi isso aí? Não viu? Aqui, pai. Calma aí, calma aí, calma aí, porra. Caramba. Vamos lá, parte do teto, hein? Isso aí, eu não conheço nada. Na guia que vazou, quem mandaram no Whats, eu não ouvi a parte do teto. Não ouviu? Eu vou gravar o Gui Act, eu vou ouvir em primeira vez, só com o meu público lá me assistindo. Como disse um dia, Tereza de Calcutá, que para hoje os católicos. Aqui o bagulho é o que? Compromisso com os fãs. Sim, total, total. React verdadeiro. Vamos lá, teto, passa a visão. Ó, o cara ficou pelado do nada. Eu acho que eu tô com asa, gostando de ver. Mas antes, mano, temos que bater 500 mil inscritos, então tu vai se inscrever agora e vai ativar o sininho. Outra coisa, tu aí artista, quer que eu faça um react, uma divulgação do teu som, irmão? E-mail tá na tela, tu vai chamar lá agora. Nossa, mano, bate forte na casa de show, escritando o coração. Pode ser que um lejeito vampiro te deixou com um pouco de tensão. E eles gostam de beijar seu pescoço, mas essa nunca foi a minha intenção. Por isso tem coisas que só tempo vai dizer. Nossa, mano. Tem a peça na gaveta esperando você. Como que tu não tinha escutado? E olha, bendiu pra mim. Agora eu vou te explicar, amigão. Bah, me deu um testapê no peito, fala. Então, eu vejo que ele postou no Insta uma vez, tipo, making of dele gravando música no estúdio. Esse vídeo? Tem a peça na gaveta esperando você. Caralho, hein? Cara, buga a Matrix. E aí tem ele cantando e gravando esse verso aí, ó. Tem a peça na gaveta esperando você. Só que era só o áudio dele cantando isso no microfone. Ninguém sabia que música era, que beat que era. Puta, pode crer, meu. Bah, muito foda, muito foda, meu. Muito foda. Bah, meu, muito foda. O cara sabe todos os vídeos, os versos. Não sabiam qual música era, o cara sabe. Tudo. Ai, pô, filho. Agora é a moça. C, t, t, t. Eu não entendi essa parte no meu react, mas vou falar de giz incansavelmente agora. Minha lágrima cai sobre esse chão de giz. Chão de giz? Chão de giz, chão de giz. Cara, Spy, ele é nordestino Spy, Zé Ramalho, não é? Pode crer, pode crer. Vamos ver aí, rapaziada. Não sei se é bem essa a referência que ele quis citar. Tudo bem, né? Como é aquela música que ele canta no Poesia Acústica? Quando você se foi, chorei. Quando você se foi, chorei. Quando eu sorri, sorri. Como é que é? Sorri, sorri. É do Nach Roots. Nach Roots. Então, mas ele fez a referência para o Nach Roots e agora fez pose em Ramalho, meu. Pode ser, pode ser, não. É isso aí, teto. Sobre esse chão de giz. Vamos ver se tem mais coisa aqui. Especula-se que chão de giz tenha sido escrita em homenagem a um caso de amor frustrado com uma mulher mais velha casada. O teto, que é isso, cara? É, que ele é vampiro. Vampiro não tem idade, né? Vampiro, tipo, só vai. Um caso de amor frustrado com uma mulher mais velha casada. O teto namorou uma milfie casada. Caralho, teto é pica. E ele conseguiu transmitir isso só falando chão de giz. Chão de giz. E a lágrima dele caiu sobre o chão de giz. Caralho, meu, é isso. Lágrima de crocodilo. Não, é isso. Lágrima ficou triste porque não deu certo com a velha casada. E caiu no chão de giz, referência a Zé Ramalho. Isso, meu. Z3, não tenta bater de frente. Irmão, aqui, ó. Porra, análise. Pega essa frente, mano. Pega essa análise, porra. Duvido que ele tenha pego o Zé Ramalho. Não é possível, não é possível. Caralho, os caras amam giz, meu. O que foi isso aqui? Olha isso. Giz, giz, giz. Cara, os caras amam giz, meu. Maravilhoso, cara. Ah, é por isso. Uma toeira professora, isso é. Sim, porra. Toma ali, toma ali. Tipo de trabalho que eu sempre ficava de olho, mano. Que era dar aula de inglês online. Eu dava umas bongadas, tá ligado? Onde vim entrar na aula, pô. Muito chapadão, ele dando aula pro chinês. Professor pra chinês ainda. Isso, aí ele escrevia as músicas dele no quadro. Giz, giz, giz. Lindão, lindão. A energia nunca cai. Gente, viaja demais. Já tem muito tempo que é trinta comandas. Onde querem me dizer como é que fala. Querem falar pro homem. Querem me dizer como é que fala. Deve ficar calado. Querem me dizer como é que fala. Sempre que eu tô rindo. Da noite e vida a dia. Olha o Will. Olha o Will. Toma ali, o homem. Mas essa aqui eu também não... Essa aqui eu não vi nada dele também. O que é isso? Então, vamos subir. Irmão, faz uma pausinha. Não, tudo bem. Galera, hoje a gente vai falar sobre o Instituto de Sinalização do Departamento de Polícia. Rafael, fala isso agora. O que? Fala de novo. Depois do bagulho do chão de giz, ó. Quando ele fala de giz, 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 giz. Ela fala, ela é igual a vinho tinto, tá ligado? Então, provavelmente, tem a ver, sim. Porque se ela envelhece bem, tá ligado? Vinho tinto. Porque o vinho tinto nunca melhor quanto mais velho. E a mulher, a mulher, a casada. Bota de novo aí. É isso que ele fala, meu? É isso, por favor. Giz, Giz. Ela é igual vinho tinto. Fala aí, pai. Cara, ó, meu, pra mim, acabou aí. Esqueça. Já volto, família. Voltei, do nada. Vamos lá, agora é a parte do Will, hein. Eu quero pausar. Referência, mato eu, óculos no chão. Porque elas querem minha alma. Entendeu? Eu tô rindo mais um pra mim, acalma. Vários olhares querendo um pedaço de mim. Eu só tô na pista pra tomar um pouco de linha. Toma um pouco de linha, depois eu vou pra lá. Agora eu tô andando, mano. Então vou rimar. Tô aqui com o mano, gravando, falando e reagindo. E escutando essa porra de que eu... Eita! Quero ver subir, onde eu subi. Não fuziu, né? Hoje é meu aniversário. Hoje é meu aniversário. Estou em Paraguai. No cap. 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 Ó, mas agora eu tava pensando. Esse refrãozinho. Loira de longo e que anda de longe. O cara tá descrevendo uma mina muito padrão. E que tem tudo pra ser muito chato. Porra, total. Loira gostosa. Do cabelo longo. Ou seja... Já começou a mina que vai ser chá. Ah, velho. Aqui, ó. Sou. É. Eu conheço alguma coisa. Tipo, a Luísa Sonza. Ela é loira gostosa. Do cabelo louro. E anda de longe. Ah, mas tem umas mina agarrada. Cara, João. Deixa eu te falar um negócio. João. João. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. O que é isso, Sofia? Está estereotipando aí? Não, peraí. Logo pro filho da minha feminista aqui, cara. É verdade. Tua mãe é uma loira. Quer conhecer o fuzil hoje? Eu sou uma loira gostosa de cabelo longo. Nossa, segunda vez que o cara mete essa. É uma fuzil hoje. É o que nem existe mais. Eu encontrei o pessoal da um kill desse dia. Ah, legal. Na prisão! Cara, que porra de vídeo é esse? Ah, meu. É isso aí, rapaz, galera. É isso aí, foi uma tui aí. Clica aí no rosto do Rafael. Vai lá ver o react que ele fez escutando essa música sozinho antes de a gente gravar aqui. Então se tu quer ver ele sozinho lá falando merda, clica aí. Se inscreve. Beijo.